Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Hoje eu trouxe um vídeo que eu sei que vocês amam, de paixão, sempre me pedem Praticamente toda semana eu recebo sugestões com esse tema aqui no canal Que é um vídeo de faxina, né? Na verdade hoje eu trouxe 5 truques, dicas infalíveis que você precisa saber com relação a faxina Então quem quiser conferir e descobrir aí quais são as dicas É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Sabe aquela panela que você acabou de preparar um frango ou qualquer outra carne que tem aquela gordura impregnada? É muito simples para tirar, coloca um pouquinho de água, deixa ferver E aí desliga o fogo e coloca um pouquinho de vinagre, pode ser qualquer vinagre, eu estou usando vinagre de álcool E deixa tampado, porque aí o vapor vai meio que dissolver a gordura O ideal é que a gente não jogue essa água com um pouquinho de óleo direto no ralo, para não poluir o meio ambiente Eu sempre coloco em caixinha ou litro Depois é só a gente passar uma esponjinha com detergente e sai facilmente sem ficar aquela melequeira Olha só, panela limpinha, né? Agora já viu aqueles pratos ou qualquer outro tipo de louça que você compra e tá com aquele adesivo que não desgruda nem por decreto? A gente tira com a unha, mas mesmo assim fica aquele restinho, sabe? Grudado É muito simples, você vai pegar também um pouquinho de vinagre, qualquer tipo de vinagre, não precisa ser o de álcool E com uma esponjinha do lado verde, né? Que é mais ásperozinho, você vai dar uma esfregadinha de leve e pronto! Sai tudo em instantes, é muito simples e fácil Agora ninguém merece panela com fundo queimado, né? É triste de arear! Eu sempre coloco um pouquinho de bicarbonato de sódio Primeiro eu umideço, né? E depois eu coloco o bicarbonato sobre as manchas da panela Coloco a luva e pego a palha de aço ou o bombril E aí é só dar uma esfregadinha Sai muito mais rápido do que se você utilizasse apenas o detergente Olha como a panela ficou brilhando Parecendo nova, né? A quarta dica é pra quem usa muito liquidificador Acabei de fazer uma batida e olha como fica sujo E até limpar isso com a esponjinha, fica aquela melequeira Mas é simples, coloca a água até a metade do copo do liquidificador Coloca um pouco de detergente e deixa bater na potência máxima Apenas um ou dois minutinhos no máximo Depois é só jogar toda essa água fora E passar outra água pra enxaguar Pronto, liquidificador limpinho em instantes Agora se tem uma coisa que a gente não pode esquecer jamais É de pelo menos uma vez ao mês Higienizar a máquina de lavar roupas Que às vezes a gente lava tênis Ou lava algo que possa encher a máquina de bactérias É essencial que você faça essa higienização Com água sanitária Eu coloco no dispensa, depois jogo em volta Coloco aproximadamente 500ml a 1 litro de água sanitária Ou cloro E coloco a máquina pra bater no nível alto Ela vai ficar de molho E vai ficar limpinha depois E pronta para o próximo uso E aí, curtiram as dicas? Eu acho bacana compartilhar experiências, né? Porque às vezes quando a gente casa Ninguém conta essas dicas pra gente E explica, ai você tem que fazer isso Até mesmo pra quem já tem muito tempo de casada É tanta coisa que a gente precisa saber Que às vezes a gente não consegue assimilar tudo de uma vez só Então fica aí a dica pra vocês Se vocês quiserem eu posso trazer mais vídeos desse tipo Então é só vocês comentarem aqui abaixo Clica muito, muito, muito em gostei Se vocês curtiram esse vídeo E não deixe de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Me sigam nas minhas redes sociais Pra eu ficar mais ligadinha no meu dia a dia E é isso Mil beijinhos Fiquem com Deus Obrigada por me assistir Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau